Bora lá pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. Gente, hoje dia 8 de janeiro de 2023, hoje domingo, né, o aplicativo do Auxílio Brasil já está começando o processo de atualização, tá? Então vocês já podem verificar que aparece aí benefício liberado disponível para saque de acordo com o final do seu NIS, certo gente? Clicando aqui nas parcelas vocês podem ver que vai estar aparecendo o benefício aí do Auxílio Brasil de 400 reais. Calma, porque a maioria das pessoas sabem que o aplicativo atualiza gradativamente. Rosana, por que meu aplicativo só mostra 400 reais? Gente, sempre acontece isso, todos os meses, tá? Então assim, primeiro atualiza o benefício, né, do Auxílio Brasil de 400 reais e posteriormente atualiza o benefício complementar que é os 200 reais, tá bom? Então hoje foi atualizado o valor de 400, conforme eu já havia falado para vocês, que o Ministério da Cidadania informou que entre os dias 7 e 8 ocorreria o fechamento da folha de pagamento. E realmente, né, pessoal, hoje dia 8, já iniciou o processo de atualização. Então hoje vocês podem ver aí 400 reais liberado, tá? Mas não é somente os 400 que vocês vão receber. Amanhã vai estar mostrando o benefício complementar de 200 reais, tá bom, gente? Então é só aguardar aí o aplicativo atualizar completamente para que vocês estejam aí verificando o valor de vocês. Então até que o novo governo, ele altere aí nessa questão, vai ser atualizado dessa forma. Primeiro 400 e depois 200, tá bom, gente? Então é isso, eu passei aqui rapidamente nesse vídeo para trazer essa excelente notícia para vocês. Então corre e verifica aí no seu aplicativo, tanto no aplicativo do Auxílio Brasil, como também no aplicativo Caixa Tem, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, não esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo também com o máximo de pessoas que vocês puderem, ajuda bastante. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e fiquem com Deus.